Música O mano anda forte com o mano na praça Mandado não passa nem dá barricada Trabalhando certo sem deixar mancar Loco é adaptado, pente na rajada O mano anda forte com o mano na praça Mandado não passa nem dá barricada Trabalhando certo sem deixar mancar Loco é adaptado, pente na rajada Olho no olho dando papo reto Eu venho da MT, mano aloné Mano, o TL já deixou na ré Sexta-feira tem baile no completo Eu não posso me esquecer Dois dias de sofrimento que eu já passei Cada maldade que vocês me fez Eu não caí mais forte, eu me tornei Emoção levo no bolso Mano, eu venho do pouco, eu não tinha nada Nós jogamos ritmo low Eles se mordem de novo, é melhor aturar Quando minha trova passar Vê se passa a respeitar A nós é o trem Os lucro nós faz embolar O bico anda lá, tá lá Daqui nós mantém O mano anda forte com o mano na praça Mandado não passa nem dá barricada Trabalhando certo sem deixar mancar Loco é adaptado, pente na rajada O mano anda forte com o mano na praça Mandado não passa nem dá barricada Trabalhando certo sem deixar mancar Loco é adaptado, pente na rajada O tempo passa, mas nunca vai curar ferida dos amigos que me deixaram Onde eu sou crio eu sigo o mandamento Isso é desde pequeno, se errar é cobrado O traje dos menores diferenciados Só cheirando perfume importar Essas badias com a bunda bate-papo Sabem que a tropa do mar não vou pegar bolado Pouco papo pra otário, sem leme nós age com a mente Tô correndo desse espaço, mas se ele vier eu descarrego o pente Eu sei que muitos quer meu lugar, transparência eu mantive, tô seguindo minha fé Não posso perder minha conduta, tudo que eu aprendi foi dentro da minha favela O mano anda forte com o mano na praça Mandado não passa nem dá barricada Trabalhando certo sem deixar mancar Loco é adaptado, pente na rajada O mano anda forte com o mano na praça Mandado não passa nem dá barricada Trabalhando certo sem deixar mancar Loco é adaptado, pente na rajada Tchau 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 Tchau